Só vale se geral sai do chão, pula, 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 pula É mais uma de quem? Boa noite Itabaiana, boa noite Sergipe Joga a mão sem medir Me abertou juniors, pula, pula, pula Vai, 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 vai Vai, vai, vai Um, dois, só mais uma vez Um, dois, só mais uma vez Um, dois, só mais uma vez Um, dois, um, dois, três e Com mais raiva, com mais raiva, vai Um, dois, só mais uma vez Canta aí, vai Um, dois, só mais uma vez Puta que pariu, meu Deus Dois, três, o novinha malvada Quem ficou de pé na bamba nesse carnaval Sai do chão, sobe, 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 sobe Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu tiver lá em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa malvada se apaixona Bate na palma da mão O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer os nomes e nos apagada Sabe que eu sofri e não dispenso não